Fred, me permita, antes de você chamar o primeiro item, deixa eu fazer aqui uma questão. Na verdade, o item 17 que está na pauta da reunião tinha sido escrito, mas a sua instrução prosseguiu aí sexta-feira e na verdade até ontem tivemos discussões, reuniões sobre o assunto e alguns documentos foram também aí juntados ao processo. E em especial uma solicitação que foi de uma das partes, no caso Santo Antônio, que foi entregue a Anel no dia 8 de sexta-feira, fazendo uma solicitação que eu entendo absolutamente pertinente, dado que nessa fase final, na sexta-feira, foi juntada ao processo uma manifestação importante, do seu ponto de vista da instrução desse processo, e portanto, a empresa solicita um prazo adicional para que ela possa conhecer e manifestar sobre esse documento juntado ao processo. Então, isso, acatando esse pedido de Santo Antônio, eu vou retirar o processo da pauta, o item 17. Então, também o item 17 fica retirado da pauta. E aí